Este é mais um vídeo postado por mim, Olavinho, para o site www.canalangola.net E o que você viu por isso, gostoso de vergonhar Bem, revo, disse-me se eu não pode ser o homem que precisas do Maito Se quiser ficar por aqui, prometo que esse ano iráá ser prime Umas Rise com gente, também com fake tribalismo. O que é que é que é ruim? O que é que é bom? Eu vou bater quando eu passo e o mundo diz hoje Gomes dizem que curtem esse boi E as caretas quando eu passo eles doem Mas a mim isso não mata nem moi Péss, you know your flow is wet As escuturas queres dançar ali e ir back Um três treche, um próprio controle black Legos back, um cab do Quebeck Não sou underground mas sou verdadeiro É normal que só atue por dinheiro Sou cíinteiro, escritor tipo Neonmuş nosso estúpido tipo George Bush Chega o nome Chega o nome Crash, Crash, Crash Ok, com vocês o Mofuto aqui KG1 Chega o nome Chega o nome Chega o nome Chega o nome Se controla Se controla Se controla O Mato Rebelde Let's go Yeah, let's go Obrigado aí, Tegro